Música Fala meus lindos, eu sou a Carla do canal Elas no Que Se Faz se você está entrando aqui pela primeira vez eu te convido a vir fazer parte da nossa família ensinamos tudo sobre obras, gesso 3D, reformas em geral tudo com baixo custo para você ter a sua casinha levantar a cabeça, saber que pode fazer a sua reforma então eu te convido a se inscrever em nosso canal aqui no Elas hoje eu vou ensinar a vocês um efeito madeira liso e o melhor, direto na tua parede então um efeito liso sem massa, sem sujeira sem argamassa, sem massa acrílica um efeito bem rápido e lindo aqui estou na casa da minha mãe ela não tem casa então eu abri e vim fazer logo quando ela chegar vai estar pronto ela me pediu para fazer aqui embaixo do balcão dela porque os netos sentam no banquinho botam o pé na parede marca de pé na parede das crianças então Carla, como é uma tinta PVA para limpar fica mais complicado então ela falou eu falei, mãe, então vamos fazer um efeito madeira que você vai poder passar pano vai ficar impermeabilizado e não vai ter manchas das crianças com o pé das crianças a parede aqui já está no tom entendeu? para você que nos acompanha que já aprendeu a fazer efeito madeira nós sabemos que um fundo base o fundo padrão é tons assim amarelinho ocre então esse é o tom já um tom padrão para você fazer a cor de madeira que quiser ele dá super certo você já tem o fundo então aqui eu já vou fazer direto o efeito vai ser super rápido tá? então vamos ao passo a passo gente na minha altura aqui aí você escolhe a largura da sua ripa tá? eu vou fazer ripas aqui com 23 centímetros tá? não quero ela muito larga não quero proporcional a esse ambiente aqui tá? então eu vou fazer ripas de 23 centímetros vou começar daqui de cima vou pegar a trena vou marcar 23 ó faço um pontinho no 23 dou mais um espaço e faço e faço os 23 pra que isso? pra quando eu colocar a régua eu já tenho meus pontos de referência e acertar a régua tá? gente pra fazer a marcação ah Carla eu não tenho que fazer uma pintura do risco não pra que fique bem sutil tá? imitando mesmo uma manta vinílica você simplesmente vai fazer o risco com o lápis só o lápis já vai dar a sua divisão tá? da sua das suas réguas você pode comprar ó esse lápis aqui de carpinteiro lápis de obra tá? tenho a minha base com os pontinhos eu venho com a minha régua de pedreiro de pedreirinha ó e bota certinho nas marcações do lápis que você fez ok? e passa passa o lápis se tiver ajuda de alguém melhor ainda né? pra segurar pra que não deixe correr a sua régua mas é só você pressionar ela bem na parede duas marcações quando você for emendar a linha coloque bem certinho tá? e está feita as nossas réguas tá? então vamos lá fizemos a nossa linha a nossa marcação se não quiser linha quiser só o efeito corrido tudo bem tá? mas aqui é pra dar o efeito né? de piso vinílico tá? mas você pode fazer direto também agora vamos a mistura de cores gente isso aqui é gel de efeito tá? você com pigmentos eu vou deixar o tom aqui na descrição tá? com a quantidade exata até porque pra combinar aqui com o tom aqui do móvel da minha mãe tá vendo? ali em cima então vai ficar um tom bonito aqui sem muitas informações né? um tom conversando com o outro na salinha dela ok? então vamos lá você vai precisar fez seu gel pra fazer o tom liso gente isso aqui foi o nosso canal aqui se faz aqui não paga o Flávio que criou o tom liso do efeito madeira tá? como é isso? nós temos o nosso carimbo da artesanal rolo tá? meninas querendo cor rosa só pedir ao Edson temos o nosso carimbo como eu já tenho pronto aqui a gente usa sempre o mesmo tá? você tem o seu carimbo que faz efeitos na argamassa na massa acrílica na massa no gesso até com gesso você pode fazer o seu efeito e no gel de efeito tá? então você tendo o seu carimbo que faz inúmeros efeitos de madeira você pra fazer o liso você vai comprar silicone multiuso tá? e vai passar aqui com a bisnaguinha em cima dos seus veios do rolo tá? ele seca rápido pronto você já tem o seu rolo com o silicone aqui que você vai passar e vai fazer o seu efeito liso tá? tanto na parede quanto no seu chão vinílico então é isso que você tem que fazer ok? então vamos lá minha mistura tá pronta e agora Carla? agora é o bom nós vamos passar o nosso gel gelzinho pigmentado receitinha tá aqui das cores então pra tirar um pouco esse amarelo o que que eu vou fazer? eu vou dar uma queima primeiro com o gel tá? estica bastante o gel porque você sabe que a quantidade dele é que dá os veios tá? então eu não quero veio agora então eu tenho que esticar totalmente ó pra não ficar com mancha escura no gel que eu não quero agora né? então você simplesmente vai esticar bastante ó volta com o pincel e puxa totalmente esticando tá? pra que isso? pra eu já quebrar um pouco o fundo amarelo esticou bem ó esticou né? gente vamos lá ó dei uma camada tá vendo? depois que seca ele ainda dá uma escurecida tá? então pra você ver a diferença ó do amarelo então a gente já colocou no tom tá? do nosso carvalho ok? agora sim na mesma hora seca tá? ó tá sequinho o gel seca na hora agora você vai vir com o efeito não pode deixar secar faz primeiro uma tábua toda e já vem fazendo passando passando o carimbo tá? então vamos lá aí aqui a gente não pode demorar muito não tá? fazendo a secagem dele esticou vem com o carimbo com o nozinho pra dentro segurou puxou puxou você vai vir com uma borrachinha de EVA faz uns dentezinhos na borrachinha e você vai fazer o acabamento em cima tá? aqui entre uma tábua e outra você tem que fazer o acabamento vamos para a próxima quanto mais vocês passarem o gel sem esticar mais desenho ele vai ter tá? o desenho que eu digo é a cor tá? mais cor vibrante ele vai ter vai sobressair mais o desenho gente posicione o carimbo e não pare tá? vai até o final dando esse movimento de zigue-zague mas não pare para não emendar os desenhos tá? tá aí gente ó super fácil 5 minutinhos tá? ele já tá seco o gel ele seca muito rápido e tá pronto aí o nosso efeito olha como fica perfeito replicando piso vinílico vamos falar a verdade fácil demais né? pra você decorar tua casa aí tanto você faz na parede quanto no chão é o mesmo processo nós temos o vídeo aqui que eu fiz no meu quarto no piso do quarto ok? então entra aqui que você tem certeza que você vai gostar uma economia uma grande economia pra você que quer decorar tua casa tá? e tá aí ó essa é a finalização então é o que eu digo tudo é fácil basta a gente ter atitude em aprender e querer colocar a mão na massa decorando a tua casa não é mesmo? lembrando que você pode fazer a cor que você quiser do vinílico eu estarei trazendo várias ideias aqui em cores pra vocês tá? então desde já se inscreve no canal fica comigo acione as notificações que você vai receber sempre em primeira mão todas as novidades do nosso canal e tá aí ó finalizado espero que tenham gostado fica com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo